O Gordo e o Magro em Um Dia Perfeito Versão Brasileira A.C. Sampaio Olha a garrafa de café, eu acho melhor na sala Oh, está ótimo, e as azeitonas? Estão aqui Batatas fritas? Também, azeitonas, batatas fritas e estúdio Oh, que bom como vamos nos divertir Vamos, titio, vamos Tome o seu paletó e o seu chapéu, vamos Escute vocês, eu não vou sair desta casa hoje Mas, titio, está um belíssimo dia para um piquenique Ah, piquenique, essa gota está me matando Eu não dormi um minuto essa noite de tanto que ela palpitava Oh, mas, tio, eu acho que o senhor devia ir conosco Vai melhorar no calor do sol Não, 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 eu vou fazer um piquenique sozinho aqui mesmo Escute, titio, o senhor tem que ir conosco Aqui está o seu paletó e o seu chapéu Vá colocando e bem claro Ai, porcaria de vida Os rapazes estão prontos? Estão fazendo sanduíche, ficarão prontos no minuto Estamos indo Ai, mas nada, estamos prontas Então, digamos, não está formidável Estão até lento Fizemos bastante sanduíche Parece bastante Parece bastante Largue isso aí Não faça isso comigo E não fiz meu sanduíche Não vá pra lá, não vá pra lá Venha pra cá Ora, não pode fazer isso comigo Não tenho direito de me encurrar Rapazes, que falam com essa briga Não pode fazer isso comigo Ora, seu Rapazes, rapazes, por favor, eu já disse Parem com essa briga Mas foi ele o culpado Então lembrem-se Eu devia te quebrar Rapazes, rapazes Lembrem-se Hoje é o sabato O dia da paz Não, não, não Não deixem que isso estrague nosso dia Acidentes acontecem Perdoem e esqueçam De hoje em diante Não vamos mais discutir Não vamos discutir mais Isso mesmo É uma coisa Esse é claro Esse é que é o espírito, rapazes Agora ponha em todos os sanduíches Está bem, vamos explicar Muito bem, muito bem Isso Me vê aqui essa bandeja Você pega os sanduíches e eu seguro a bandeja Desculpa, eu não tive culpa Não me venha com essa Com mil perdões Segurem quando eu pego uma cadeira Não, você pega a cadeira E não me responda E não me responda Não, você pega a cadeira Eu ouvi esse cara Calma, vai ser forte Você tem que ir embora Não, você tem que ir embora Impressionante Que coisa, tenha salva De tio, agora tudo vai sair de alguém Nós já vamos embora De tio, vamos embora De tio Tenha salva Um pouquinho mais De tio Tudo certo Agora nós podemos ir embora Podemos Olá pessoal Vamos dar um passeio Vamos fazer um piquenique Está um lindo dia para isso É, está mesmo Até logo Até logo Bom passeio Até logo Obrigado Até logo Bom passeio também Adeus Até logo Até logo Divirta-se Até logo Até logo Até logo Até logo Adeus 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 Até logo Adeus 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 Todos vão ter que descer. Nós vamos trocar o pneu. Muito cuidado aí amigo, cuidado. Muito bem, vamos Bud, temos que sair. Venha. Sempre que vamos sair, acontece alguma coisa. Olha onde põe essas coisas. Hum. 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 Me dê esse macaco, saia daí e venha até aqui. Hum. 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 Põe ai, põe ai, põe ai, põe ai, põe ai. todos teise. Kchan! Teures ikudes in应as! Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.